E hoje nós falaremos especificamente sobre um concurso que está bombando, PFA Administrativo, Agente Administrativo da Polícia Federal. Esse vídeo, então, vai explicar e vai tirar todas as suas dúvidas, para que, de uma vez por todas, você entenda, você conheça do que se trata e efetivamente decida se vai fazer o curso ou no concurso ou não. Por quê? Porque se você quiser ser aprovado nesse cargo, você tem que começar a estudar o quanto antes. Valeu? Antes, porém, se você ainda não conhece o Focus Concursos ou está aí de bobeira, vai lá no nosso perfil, inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação. Isso é muito importante para nós, muito importante para que o nosso canal continue crescendo e esse vídeo seja distribuído para mais pessoas. Valeu? Vamos, então, direto ao assunto. Primeiro ponto aqui do nosso vídeo. Vai ter concurso esse ano ou não vai ter concurso esse ano? Essa é sempre e é uma das perguntas mais feitas aqui para nós, justamente por conta do hype que esse concurso vem criando e também por conta do tempo. Há muito tempo não tem esse concurso. O último concurso foi em 2014, para você ter uma ideia. E nós estamos esperando esse concurso para esse ano, sim, edital, no máximo no início do segundo cenário. Marcelo Adriano, você é o pai de Iná? Você é o alto de mercado, o vidente das estrelas? Se você não sabe quem é, pesquisa aí para você entender. Não, eu não sou o pai de Iná. Sempre nós fazemos é projeções e não adivinhações. O que é uma projeção? Você olha para o passado, entende o contexto, olha para o presente e projeta o futuro. É óbvio que não é possível cravar uma data. Porém, eu tenho sinais indicativos de que muito provavelmente esse concurso deve sair em breve. Primeiro sinal indicativo, a necessidade do órgão. Então, desde 2014, nós não temos esse edital. O número de baixas no concurso, ou seja, aposentadorias, pessoas que passaram em outros concursos e outras vacâncias é muito grande. Então, a necessidade do órgão é muito grande. Como é que você sabe disso? Por intermédio dos diversos pedidos que já foram feitos. Um pedido de concurso só sai de um órgão quando existe a efetiva necessidade, ou seja, claros em aberto. Ninguém faz um pedido para concurso, nenhum órgão faz um pedido para concurso, se não houver vagas abertas. E são muitas vagas abertas na Polícia Federal, em razão de vários fatores. Dentre eles, esse tempo é, esse tempo que o concurso foi feito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto muito importante, a quantidade de pedidos que já foram feitos, desde o concurso de 2014. Foram mais de 10 pedidos para esse concurso. Exatamente, mais de 10 pedidos. Com várias formatações, vários quantitativos de vagas, tá? E, nos últimos tempos, a pressão sobre esse concurso está aumentando muito. No último governo, já era para ter acontecido. Porém, o último governo, ele tinha um problema, vamos assim dizer, um preconceito com concursos administrativos. Em razão de uma das filosofias governamentais, é que o Estado era muito grande, a máquina era muito grande, ineficiente. Então, só se fazia concursos para a área fim, praticamente. Se você olhar os concursos policiais, bombaram, né? E outros concursos para a área fim. Para a área meio, existiu uma barreira durante todo esse governo, que impediu, então, esse concurso de sair, certo? Porém, agora, trocou o governo. Trocou o governo e a nova ministra da gestão já disse que vários concursos estão programados para o primeiro e para o segundo semestre. Mas será que a PF Administrativa está programada agora, para breve? Como disse, não dá para adivinhar, não dá para saber. Porém, o próprio diretor-geral da Polícia Federal já se pronunciou, você deve ter acompanhado aí nas redes sociais, em discurso, afirmando que, primeiro, a necessidade do concurso para agente administrativo da Polícia Federal. Segundo, que faria efetivamente o pedido e um novo edital, já foi feito o pedido, e um novo edital será solicitado para o quanto antes. Diante dessas informações e da nossa experiência, gera-se, então, a perspectiva de que saia o edital o quanto antes. Esse o quanto antes. Início do segundo semestre é a nossa expectativa. O senhor, Adriano, isso não aconteceu, o que eu faço? Cara, continua estudando. Quando sair o edital, vai ir aquele sentimento no seu coração. Assim, ó. Nossa! Podia ter esperado um pouquinho mais, podia ter demorado um pouquinho mais. Tudo bem? Então, a declaração do próprio diretor-geral da Polícia Federal foi aí o estopim final, a gota d'água, que nos fez entender que provavelmente nós teremos isso em breve. Tá bom? Veja. Quantidade de vagas. Segundo ponto importante. É algo que também não é possível precisar. O último concurso, ele chamou mais que três vezes a quantidade de vagas. E essas vagas são regionalizadas. São estadualizadas, na realidade, porque é por estado, por superintendência. Então, houve mais que três vezes em algumas superintendências. Não é possível dizer exatamente quantas vagas, quantos cargos serão ocupados, melhor dizendo. Fala-se num pedido inicial de vagas entre 500 e 600 vagas. Num pedido inicial. Porém, não é com esse número que você tem que se apegar. Você tem que se apegar à projeção e à necessidade. E a necessidade é muito maior. Como disse, no último concurso, em algumas localidades, em alguns estados, chamou-se mais que três vezes a quantidade de vagas, por diversos motivos. Tá? Vamos lá. Se eu sei que o concurso vai aparecer em breve, se eu sei que a quantidade de vagas é promissora, eu devo estudar? Sim, devo estudar. E aí vai a pergunta. Como é que eu vou estudar se eu não sei como será o próximo concurso? Muito simples. Essa é a regra geral para praticamente qualquer concurso. Como é que eu faço para fazer essa projeção? Eu olho para o concurso passado. É a minha base. É o último edital. São as disciplinas relacionadas àquele último edital que devem fazer parte ali do meu arcabouço de disciplinas para estudar para o concurso seguinte. Ok? Então, se eu olhar para o passado, o que é que você deve fazer? Você deve buscar as disciplinas que estavam lá no passado. Vamos dar uma olhadinha aqui bem rapidamente para que você possa entender? Vamos lá. Ó. Nos conhecimentos específicos. Noções de administração pública. Noções de administração financeira e orçamentária. Gestão de pessoas. Administração de recursos materiais. Noções de arquivologia. Legislação aplicada à Polícia Federal. Por que, Marcelo Adriano, você foi direto nas disciplinas específicas? Porque as básicas são aquelas que a gente não vai usar o nosso tempo, que é curto para muita informação, para a gente bater nas básicas que você já sabe. Língua portuguesa, matemática, sinológica e tudo mais. Então, essa é a base na qual você tem que se preocupar. Por quê? Porque são disciplinas que normalmente você não estuda. Só para você ter uma ideia, a administração financeira e orçamentária, da qual eu sou o professor, foram 16, 14 ou 16, acho que 16 questões. Fez toda a diferença. E aí você pergunta, Marcelo Adriano? Então, então, esse concurso efetivamente, ele é muito difícil. Não. Porque as questões não são difíceis. As disciplinas são cobradas num nível não tão aprofundado. Por isso, é importante você se preocupar em se preparar para o todo, sem se preocupar com a dificuldade das disciplinas. Sem contar que quando a galera vê essas disciplinas, elas correm. Ou seja, dominar essas disciplinas para um concurso como esse, que serve para vários concursos da área administrativa, inclusive, por exemplo, para vários técnicos administrativos de tribunais. Quando você domina disciplinas como essa, você tem, na realidade, uma vantagem competitiva. Próxima pergunta. O que faz o agente administrativo da Polícia Federal? Ora, trabalhe os administrativos, liberando, então, o policial para atividade fim. Você vai trabalhar, por exemplo, na liberação de passaportes, fazendo a fiscalização relacionada ao CINARME, no setor de recursos humanos, gestão de pessoas e várias outras atividades que são administrativas nos diversos pontos que são necessários. Por exemplo, as delegacias, as SRs, as chamadas superintendências regionais. Ou seja, você será lotado em uma superintendência e vai fazer trabalhos internos, trabalhos administrativos. Como disse, por exemplo, fiscalização ali do CINARME, na conferência de documentação, quando alguém pede para ter uma autorização para aquisição de armas. Ou ainda, na entrega de passaportes, fazendo cadastros, ou trabalhando no RH, ou então, em outras situações, auxiliando o pessoal de ponta, que são os policiais. De ponta não, da ponta, que são os policiais. Tudo bem? Agente administrativo tem porte de arma? Sim e não. Como assim? Sim e não. O agente administrativo não é policial. Então, ele não tem o porte de arma institucional, por exemplo, como eu tenho. Ou seja, o porte não é inerente à carreira. Porém, muitos agentes administrativos que solicitam o porte de arma civil, conforme o Estatuto do Desarmamento, conseguem o porte de arma. Então, eu conheço vários agentes administrativos da Polícia Federal que têm o porte de arma e têm a efetiva necessidade justificada por trabalharem na própria Polícia Federal. Então, não tem o porte institucional, porém, é possível o porte civil. Próxima pergunta importante. Tem funcional? Tem, tem funcional. Você vai receber uma carteirinha. Inclusive, você fará um curso, quando você tomar posse, lá na Academia Nacional de Polícia. Justamente um curso, não chama de formação, porque não é parte do concurso. Nós já vamos falar disso daqui a pouco. Mas um curso de aperfeiçoamento, vamos assim dizer, lá na Academia Nacional de Polícia, entendendo como funciona a polícia, quais são as atividades envolvidas. E terá, sim, uma carteirinha. Uma funcional da Polícia Federal com o nome lá, com o seu nome e com o termo agente administrativo e com o brasão da Polícia Federal. Outro ponto muito importante, com relação a esse concurso, é Nesse concurso, tem redação? Não. Não teve redação no último concurso. Isso é um ponto bem importante, porque as pessoas, muitas vezes, têm medo da redação. Então, no último concurso não teve. Nós projetamos que para o próximo também não tem. Com relação à quantidade de vagas, o último pedido que eu já expliquei não é referencial, foi para 677 vagas. Mas disse, mas já disse e repito, pedido não é o efetivo referencial. Não é o efetivo referencial. Como foi a última prova? Bem, foram 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, e não teve discursiva. A prova ocorreu entre os anos de 2013 e 2014. Para finalizar, quanto ganha o agente administrativo da Polícia Federal, afinal de contas? Bem, hoje a remuneração, sem contar os reajustes que nós tivemos, e somente a parte remuneratória, é R$ 4.710,76. Porém, o governo federal já deferiu aumento agora, reajuste salarial para todo mundo. Além disso, existem várias verbas indenizatórias que você, como agente administrativo, vai poder receber. Um outro ponto muito importante são as funções gratificadas, também até mesmo, talvez, um DAS, dependendo da função que você ocupe. Mas isso é no desenvolvimento da carreira. Além disso, você ganha auxílio alimentação e auxílio transporte, que dá um up interessante aí na sua remuneração. Entendeu? Se gostou do vídeo, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, deixe o seu like. Se gosta do nosso canal, vá lá no nosso canal, inscreva-se, marque o sininho de notificação que nós temos aqui para trazer informações que são relevantes para a sua aprovação. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho